A CIDADE NO BRASIL Peraí, não tem nenhum túnel aqui. Eu vou desventar esse mistério ainda que me custe a minha última moeda. Lá vai o bolinha, o menino bola de canhão, sendo atirado pro céu. Eu ainda não estou vendo coisa alguma. Não se preocupem, meninas. Podemos fazer de novo assim que ele aterrissar. O bolinha está demorando muito pra voltar. Vai ver que o bolinha ficou preso numa chaminé. Ele pode estar sufocado. Talvez ele pode ter ficado preso no túnel. Ele nunca tinha ficado preso. Mas isso foi antes daqueles três sorvetes. Esqueceu? Cadê o alçapão? Cadê o túnel? Olá, meus amigos. Então, tem mesmo um túnel, hein? Túnel? Que túnel? Aqui não tem túnel nenhum. Ele está descansando. A mãe dele disse pra ele não forra depois de comer. Armação! Armação! Alvinho! Alvinho! O que? Ah, pessoal, estamos com problemas.